Você conhece o apartamento de Maite Perrone? Então vem conhecer junto comigo algumas fotos exclusivas de como é o lar doce lar da ex-RBD eterna Lupita Hernandes a nossa querida Maite Perrone Tudo bem, tudo bem Eu amo o Brasil Obrigado, muito obrigado Obrigado Olá meus amores, seja mais que bem-vindos a esse novo vídeo aqui do nosso canal GugaTube que tem o melhor conteúdo todo o tempo Hoje vou trazer então algumas imagens exclusivas do grande luxuoso apartamento de Maite Perrone que fica em um dos bairros mais elegantes, mais nobres da cidade do México Mas antes, se você é novo aqui no canal, inscreva-se já e clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo Deixa seu like também que é muito importante E comenta suas opiniões também Nós já falamos então da casa de William Levy da mansão do Galã, não é? E você com certeza já viu Mas hoje vamos falar da Maite Perrone Esse luxuoso apartamento que é o lar doce lar da nossa diva Então antes vou falar do local, né? Esse bairro chamado Polanco Aonde está situado o apartamento de Maite Perrone Marcas mundialmente famosas e restaurantes internacionais sofisticados Ocupam a Avenida Presidente Macharik Principal avenida comercial no coração desse bairro conceituado As ruas laterais frondosas Abrigam mansões e apartamentos de luxo de arquitetura neocolonial hispano-americana O novo Polanco ao norte exibe uma arquitetura moderna Incluindo o futurista Museu Som Maia Com uma vasta coleção de rodim E um dos maiores aquários da América Latina É um dos bairros chiques, mais elegantes de todo o México E é nesse conceituado bairro Que mora a nossa diva Maite Perrone A Eterna Lupita A Eterna Malu, né? Tantas novelas que já fez e que é um sucesso também Nessas fotos exclusivas Não aparece a fachada desse grande edifício Mas podemos ver internamente Como é o apartamento dela Podemos ver aqui então a sala de jantar Com toda essa vista, né? Essa parede de vidro ali Que consegue ver todo o lado externo E essa sala, olha que grande Com esse telão também O banheiro com uma parede espelhada também Coisa de pessoas ricas mesmo E olha só essa cozinha Que maravilhosa Não podia faltar também uma adega, né? Olha só Já deu pra ver que ela tomou alguns vinhos, né? Mas com certeza essa diva Maite Perrone Merece um apartamento de luxo, né? Por tudo que ela já passou Por seus belos trabalhos que ela já fez E que vai fazer futuramente também Mas comenta sua opinião O que você achou desse apartamento de Maite Perrone? Gostou? Deixa seu comentário Não esquece do like também que é muito importante Clica no gostei que vai ajudar a gente pra caramba Inscreva-se, clique no sininho e compartilhe para seus amigos Vamos bater 200 mil inscritos então Conto com sua ajuda E você, quer conhecer a mansão de William Levy? Então veja esse vídeo que está aparecendo aqui nos cards Clica que você será redirecionado diretamente para o vídeo Obrigado por tudo E volte sempre E você, quer conhecer a mansão de William Levy?